A execução do Orçamento Geral do Estado de André Jundroa Rua Nulo e o Ministério do Transporte e da Comunicação em Satins o ano por cento o ano nulo Ressin Nen. Enquanto o Ministério Solidariedade e Social no Inclusão executa por cento o Cianulo Ressin Rito. Ministro do Transporte e da Comunicação José Agostino da Silva e o Parlamento Nacional, quarta-feira, e o Ministério executa o ano por cento o ano nulo Ressin Nen. O Zetin André Jundroa Rua Nulo e o Ministério executa cem por cento mas bem, e a Verbas Capital Desenvolvimento Balon lá consegue executar. A baseia o dados free balance atingiu na 86,46 e a Verbas Capital Desenvolvimento Balon e a Verbas Capital Desenvolvimento Balon A Força de Defesa vai lá e vai lá. Então, pronto, a companhia consegue finalizar a obra de Né. Enquanto a ministra da Solidariedade Social não é inclusão, Armanda Berta dos Santos declara execução Orçamento Geral do Estado Tinan Rihundro Arrua Nulo e Renine Ministério Laudia. Também a execução Né atingiu na porcento se anula o Ré Sin Ritu. O governante não espera e a fim do ano o Ministério da União e a liderança se executa 100%. João Aníbal, Lucas da Costa, RTTL.